Pessoal, já deixa aquele like, se ainda não for inscrito aqui no canal, inscreva aí, ajude a gente. Deixe seu comentário, sua opinião aqui, o que vocês acharam do vídeo. Esperado o Brasil, esperado o nosso país, espero também desejar um ótimo, excelente final de semana a todos vocês. E que Deus possa abençoar as nossas vidas, nosso país, nossos filhos. Porque tá complicado, gente, tá complicado. Cada dia que passa a gente vê um deboche. Cara, o pessoal que tá lá pra cuidar de um país, pra ser sério, adota um lado e começa a debochar da população. Aí eu acho um absurdo, cara. Muito grave, muito triste. Ninguém faz nada, né? Deputados, senadores que foram colocados lá. A maioria, né? A massa pela direita conservadora, né? E aí perde o tesão de chegar lá daqui a mais quatro anos e fazer a mesma coisa, né? É triste, é triste. Mas é o que temos, né? Dê o tesão de chegar lá daqui a mais quatro anos e depois até a mais quatro anos, né? Tá bom.